Salve, salve povo lindo que curte o canal Acácio Ferreira. Eu sou o DJ Acácio e estou aqui para falar um pouco sobre o lançamento da Pyra, uma controladora de quatro canais all-in-one. Agora, no início de março, eles lançaram essa nova controladora, um design super moderno, e vamos falar um pouquinho das características, se vale ou não a pena adquirir essa controladora. Vem comigo! Mas antes, se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, vem logo, se inscreve e clica no sininho para ser avisado e notificado pelo YouTube de novos vídeos aqui no mesmo. Como já é de costume, todos os anos, a Pyra lançou novos equipamentos agora em 2023, no finalzinho de fevereiro, no início de março. Lembrando que esse não é um vídeo patrocinado e iremos acessar o site da Pyra DJ para conhecer um pouquinho mais dessa controladora. Já estamos aqui no site Pyra DJ.com e logo na página inicial aparece essa belíssima controladora. Vamos clicar aqui em mais informações para acessar a página específica do equipamento. Como vocês podem ver, a Ops Quad é um sistema tudo em um. O que seria isso? Um sistema que não depende de computador, não depende de notebook para você fazer as suas apresentações. Um design muito moderno, uma tela de 10 polegadas, pois é, quase o tamanho da tela do meu notebook. Loucura, hein? Além de mais 4 telas de LCD de alta definição. Vejam aqui, 1, 2, 3, 4, 5 telas. Inclusive uma tela no Jog Wheels. Além desse design super moderno desse equipamento, realmente impressiona. Aqui temos uma visão de cima do equipamento, muito bonito. Um pouquinho mais sobre ele. E aqui a parte traseira, que iremos falar com mais detalhes daqui a pouquinho. E aqui a parte frontal. Com um design super moderno, um equipamento bastante elegante, bem diferente das controladoras antigas que nós já conhecemos, RX3, entre outras. Vamos ver aqui um pouquinho. Aqui nós temos, com detalhes, a tela de 10.1 polegadas. E o que chama a atenção seria uma espécie de joystick que ajuda muito, vai tornar mais ágil a procura de músicas na sua library. Descendo mais um pouco, temos informações sobre as conectividades desse equipamento. Você possui a possibilidade de tocar diretamente na nuvem com o Rekordbox Cloud Direct Play, além de várias entradas para USB, um pendrive, ou até mesmo um disco SSD. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, foi essa possibilidade de tecnologia sem fio, utilizando Bluetooth. Imagina você parear o seu celular, abrir um aplicativo de streaming e dar um play na música. Isso me parece fantástico. Aqui vemos com detalhe o joystick que permite fazer uma navegação muito mais tranquila. Parece, lembra muito os joystick de videogame, inclusive. Veja só aqui o exemplo. Bem interessante essa Future Novel. Descendo mais um pouco, nós temos uma imagem perfeita do display com muita informação. Lembrando que é uma controladora de quatro canais. Você tem condições aqui de tocar simultaneamente com os quatro. A resolução impressiona desse equipamento. É claro que para rodar um sistema operacional embarcado na controladora, houve melhoramentos no processamento, no processador do equipamento. Vejamos aqui algumas melhorias referentes também ao Smart Queue, ao botão de Hot Queue. Houve diversas melhorias neste novo equipamento da Pioneer. Além disso, houve uma melhoria na placa de som do equipamento, onde o som difere muito nas controladoras de entrada. Com essa tela de 10.1 ficou mais fácil fazer combinar efeitos. Imagine um pad muito similar aos já conhecidos iPad, onde você pode combinar um ou mais efeitos com movimento de eixos X e Y. Ela é compatível com o Rekordbox, é claro, e com o Serato DJ Pro, além de poder utilizá-lo no aplicativo, no iOS e no Android. Ainda na página inicial do equipamento, nós temos alguns highlights. Ou seja, clicando aqui nesse botão de mais, você pode ver detalhes, por exemplo, do botão FX. Temos aqui outro detalhe sobre o botão de Bit Loop. Aqui a seleção de mic, ela possui a entrada de dois microfones. Ainda sobre Sound Color FX. Aqui sobre os botões de equalização de High, Mid e Low. Aqui no meio, os botões de equalização de High, Mid e Low, já conhecidos dos outros equipamentos da Pioneer. Aqui nós temos detalhes sobre o seletor rotativo inteligente, aquele joystick que eu mencionei anteriormente. Eu achei super interessante, porque vai facilitar muito o acesso às nossas músicas. Aqui em cima nós temos a seleção de portas USB. E aqui um pouquinho mais de detalhes sobre a seleção do Jogwheel. Eu queria dar um zoom aqui agora para falarmos um pouquinho sobre a parte traseira do equipamento. Nós temos uma USB 3.0 para ligarmos dispositivos, ou pendrive, ou discos, ou HDs, discos. Temos também uma USB do tipo C, que é muito comum hoje em dia nos equipamentos. A porta é de link também. Aqui nós temos dois terminais Master XLR balanceados, mais duas saídas XLR. Terminais para caixas de retorno, que são chamadas terminais GOOF, que são TRS. Além da possibilidade do canal 3 e 4, você interligar com esse equipamento um CDJ, ou até mesmo um toca-discos. Além disso, nós temos um terminal XLR, aquele terminal para microfone, que é um terminal combo, que permite tanto o XLR como o TRS. Aqui nós temos o botão liga e desliga e o cabo de alimentação. Descendo mais um pouco uma visão geral do equipamento, ele permite você fazer troca desses LEDs da cor, escolher de acordo com a sua necessidade, com o seu gosto, botar amba, vermelho, amarelo, verde. Achei isso muito bacana, um design muito moderno desse equipamento. Descendo um pouquinho mais, temos meio que uma comparação entre o equipamento Ops Quad com o XDJ-XE. As dimensões dele é um equipamento um pouco maior, vocês podem ver aqui com 925 em relação ao outro, de largura, né? A profundidade e a altura do equipamento também. A dimensão da tela também, 10.1 em relação ao XDJ-XE de 7. Também o tamanho do jogwheel, ele é o mesmo. Vejamos que não tem diferença entre o tamanho do jogwheel. O peso se manteve em 13.2 kg ou 29 libras. A compatibilidade de software também está presente nesse comparativo. E o que chama bastante atenção, que é uma controladora de 4 canais. E, além disso, a possibilidade de entrada de Bluetooth, você parear com dispositivos Bluetooth. Ela possui uma porta USB 3.2 na parte traseira e duas na parte frontal. Na parte de cima do equipamento, na verdade. E esse que, para mim, são os dois novos diferenciais desse equipamento. A possibilidade de você ligá-lo numa rede. Imagine você acessar suas músicas do Record Box na nuvem. Ou até mesmo utilizar o Tidal, o SoundCloud ou o Bitport, por exemplo. Clicando aqui em especificações completas, você pode ter acesso a especificações detalhadas do equipamento. Como o formato de arquivos que ele pode ler. Sistema de ficheiros que você deve formatar o seu USB ou SSD. Os softwares compatíveis. Então, aqui vem uma parte bem detalhada das especificações do equipamento. Tamanho de frequência, taxa de amostragem, largura. Tudo que a gente viu naquela outra tela. Só que num formato de manual, de datasheet, conforme o pessoal comenta lá fora. Aqui vocês podem ver os efeitos que estão presentes no SoundCloud FX e também no Bit FX. Um detalhe super interessante é que esses efeitos independem do Record Box. Ou seja, se você ligar um CDJ ou um toca-disco, você utiliza. Pois eles estão built-in no mixer. Ou seja, estão embutidos no mixer. Isso eleva em muito as funcionalidades do equipamento. Aqui as outras funcionalidades já presentes. Os equipamentos da Pioneer como Hotkill, BitLoop, BitJump, BitSync, Quantize, entre outros. Configurações de microfone. Terminais de entrada, como mostrei anteriormente. Terminais de entrada para dois fono, like e mic. E as saídas e as possibilidades de saída com marcha XLR, RCA, entre outras já presentes nesse equipamento. Aqui podemos ver o padrão de compatibilidade suportados com a rede Wi-Fi, por exemplo. A rede AC, que é uma rede muito comum e uma velocidade muito boa. Você já pode conectar esse equipamento nas frequências de 2.4 ou 5 GHz. Além do Bluetooth na versão 4.2, uma distância de aproximadamente 20 metros. Você pode tocar uma música no seu equipamento. Achei essa função muito bacana. Um ponto negativo que eu encontrei nesse equipamento é o alto valor dele sugerido. Em torno de 3.200 dólares. Isso comprando lá fora. Imagina quanto será aqui no Brasil, hein, minha gente? E você, está disposto a trocar seu equipamento pela Ops Quad? Você curtiu a nova controladora da Pioneer? Trocaria sua antiga? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e deixe seu like que irá nos ajudar muito. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho